Música Minha primeira experiência com os mascarados, quando eu era novinho, minha mãe contava as histórias que eles amarravam a gente no poste e batiam na gente. Eu morri de medo, saia correndo. Meus avós, minha mãe sempre falava que o bloco do mascarado era muito, sabe, eles faziam muita coisa errada, mas era sempre na base da brincadeira. Aí eu, quando era muito pequeno, eu ficava muito com medo. Aí, há anos quando eu cresci, eu fui vestir, né, eu fui sair no bloco do mascarado, me amarrei, gostei também da cultura. Eu acho o bloco do mascarado uma cultura bem legal e que devia sempre continuar. O pai de vocês já saiu de mascarado, o tio de vocês saiu, o que vocês sofreram, e, sabe, o tio Aroudo... Citar nomes vai ser meio difícil pra mim, mas... Aroudo foi o primeiro que saiu, vai da vaquinha, e tal, fala essas paradas, de Erasgo, de Toninho... E nessa experiência no bloco dos mascarados, foi meu pai, meus parentes que influenciaram tudo. E essa energia do bloco do mascarado é muito boa. O bloco do mascarado sempre passa essa energia boa pra gente, é muito divertido participar do bloco do mascarado, desde os... Eu acho que desde os 5 anos de idade que eu participo do bloco do mascarado, é sempre muito bom estar participando. Aprendi com meus pais, com meus avós, e sempre... Gostar isso também pros meus filhos, pra continuar a geração, né. Pô, era aterrorizante, né, uns caras gigantes, com o sombrão, pá, correndo pra cima da gente, com o cicote estalando, vendo a vaquinha, pô, negócio psíquico, tinha pesadelo de noite. Minha primeira experiência de quando eu era muito pequeno, eu quase, entre aspas, morri, né, porque a vaquinha ia me pegar, aí minha mãe foi e botou a mão no meio pra vaquinha não me pegar, e aí eu... Foi o primeiro medo, sabe, do bloco do mascarado. Mas eu me assustava mesmo, mas era a fantasia mesmo, era muito especial, cada fantasia de cada participante. Sobre as relações de usar máscara, né, ou alguma coisa assim, eu lembro de uma história muito engraçada, foi quando... Foi a primeira vez que eu saí, e era aquela máscara que eu não conseguia ver muito, que era uma máscara de borracha, que a galera sempre usa. Aí eu tava meio que no meio da vaquinha, assim, na frente dela, aí a máscara, não sei o que que deu, e atrapalhou minha visão, a vaquinha quase passou por cima de mim, foi muito engraçado. É, a coisa mais importante mesmo, é o surf aqui, e a natureza toda aqui da Barra do Jucu. É, o Rio Jucu, é, o jacar enema ali perto mesmo, é, a barrinha, as praias mesmo, é o que mais chama atenção. Da galerada toda que vem de fora, e também os amigos, né, porque você vai ali na rua, você olha na esquina, já tem um amigo seu chamando, falando, pô, e aí, beleza? É onde você vai, você tem amigo, e é isso que mantém você ficar na Barra. Eu gosto de vir pra cá porque é da praia, porque é dos amigos também, a galera toda chama nós pra vir surfar aqui, vamos, vamos, vamos. Aí anima aquele galerão de surfar, e acontece aquele free surf ótimo. Fora também a diversão que a gente tem nesses murros aí, na outra praia lá, a gente se diverte muito aqui, velho. Nossa, o tio Wilson me contou uma ontem, velho. Calma aí. Ah. É, meu avô Inácio, né, meu avô Inácio, ele era pescador, mestre, né, sempre ia no mar pescar, e ele tinha pavor de mascarado, pavor mesmo. E, certo dia, eles foram pescar em alto mar e tal, e quiseram sacanear ele lá no mar, né. Aí, enquanto ele tava puxando rede, o pessoal pegou a máscara, botou a máscara e tal, e na hora que ele virou assim, começou, se jogou de dentro da água, começou a gritar, não sei o quê. Aí, ele ficou bolado com o pessoal, por causa que ele tinha pavor de mascarado mesmo, pavor mesmo, não gostava. Não sei por que ele era desse jeito, mas meu avô Inácio era assim, ele não gostava de mascarado de jeito nenhum. Sim, a intenção é causar medo mesmo. A brincadeira é boa, a brincadeira é essa, né, você tá ali na rua, aí brincar com o pessoal, o pessoal brinca com você de volta. Pra não acabar, é isso aí que a gente falou, é, passar sempre de pai pra filho, e continuar essa cadeia hereditária, né. Sempre tá influenciando as pessoas a participar, porque, ultimamente, a gente vê que tá enfraquecendo o bloco mascarado, poucas pessoas querem sair, mas tem a galera nativa da Barra, gosta do bloco mascarado, então não pode acabar não. Então, sempre tá esse negócio aí, hereditário, né, de pai pra filho, e vai seguindo. Os que sempre participam, sempre que eu tô lá, nos preparando nos matos, a concentração lá é sempre com os nativos. Antigamente, eu via o pessoal de fora brincar também, só que agora os nativos, até os nativos mesmo, não tão querendo participar, às vezes, mas, eu não sei porquê, não sei dizer porquê, mas tá perdendo a essência do bloco. Mas, seria bom sempre estar passando essa energia pro pessoal, e os que vêm agora, os mais novos, sempre tá participando também. Bom, a Barra é um paraíso pra mim, moro aqui desde a minha infância, 18 anos de Barra do Chucu. O Morro da Concha é um lugar sem igual, a praia tem também, a barrinha também que dá altas ondas, então, é isso aí, a Barra do Chucu é um paraíso, eu quero viver aqui pra sempre. É, e uma das coisas legais da Barra também é que, que todo mundo se conhece, todo mundo é primo, mesmo que seja de longe, assim, sempre tem um parentesco. E outra coisa também é a paisagem da Barra, que vista de cima é muito bonita, né, que é o encontro do rio com o mar, e o barrão em si também é muito bonito. É, o Congo, o Congo também é tradicional na Barra, e que tem muito tempo, e que também é passado de pai pra filho. Vai passando de geração em geração, e é uma coisa que a gente não pode deixar acabar, né, que é, pra gente aqui é cultura. A Barra do Chucu.